O curso é gratuito e tem a duração de um ano. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com José Eduardo Martinelli, ele é médico geriatra e também professor da FMJ. Doutor, quem que pode participar desse curso? Não, pode participar do curso todas as pessoas interessadas, acima de 40 anos de idade. Como que ele funciona? Ele vai funcionar durante uma vez por semana, um dia da semana, quintas-feiras, durante uma hora, uma hora e meia, até duas horas, através de palestras com temas médicos, temas não médicos, mas sempre relacionados à pessoa idosa, como o Estatuto do Idoso, as políticas públicas de saúde, a sexualidade, a atividade física. Então, são vários temas que são de interesse. Em qual local que acontece esse curso? Então, vai ser na Faculdade de Medicina de Jundiaí, lá na Francisco Teles, número 250, em que você vai ter um aviso nas pessoas que chegarem de onde vão ser realizadas as aulas. E o curso não precisa de inscrição prévia, a inscrição é feita na hora, e é só chegar lá, dar o nome e a gente vai fazer a matrícula. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Amanda Leal, para o Jornalismo da TVS, um dia aí.